Vem beber vinho Vem conhecer um amigo Que se chama Portugal Tens o mar à tua espera Oh, praia de areia branca Vem conhecer a severa Que qualquer fadista canta A linda vem comigo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal Anda vem comigo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal E bom Anda a ver poiros correndo Na lasilha junto ao Tejo Sem feiras, sem fã do trigo Nos campos do Alentejo Anda a ouvir quem usar o fado Essa canção, sem idade E virás em todo lado Portugal, ei, que saudade Anda vem comigo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal e povo Anda vem comigo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal e povo Teiradas à portuguesa Com forcados a pegar Anda a ver tanta beleza Que Deus pôs ao pé do mar E verás em todo lado E verás nossa Lisboa Cheia de encantos tão belos Moraria em Madragoa E alfama no seu castelo Anda vem comigo Vem beber vinho novo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal e povo Anda vem comigo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal e povo Anda vem comigo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal e povo Anda vem comigo Vem beber vinho novo E levas contigo Portugal e povo Um abraço!